A Avon cancelou um contrato com o Jojô Todinho e virou alvo de boicote. Segundo a revista Contigo, a artista não tem a imagem ou vídeos vinculados aos produtos da marca desde que assumiu posicionamento político à direita. Nas redes sociais, consumidores conservadores promovem um boicote à marca de cosméticos. Bruno Musa, queria te ouvir sobre esse caso da Jojô Todinho e são os dois lados da moeda. De um lado, a marca decide não manter a Jojô como garota propaganda por ela ter um posicionamento à direita, mas de outro tem os consumidores que vão lá e dão a resposta também, deixam de consumir produtos da marca. Bom, para o meu Bruno Musa, economista aqui, obviamente, eu sempre prego a eficiência. A eficiência é dada pelo próprio consumidor escolher aquelas empresas que ele quer consumir. Produtos e serviços são consumidos quando há qualidade naquilo que as pessoas oferecem ao consumidor. Quando você olhar hoje uma determinada marca A, B, C de smartphone, de carro, de roupa, aquilo é uma resposta do consumidor a um produto ou serviço oferecido por essas empresas, a esse grupo de consumidores e, portanto, eles atribuem determinado valor. Atribuir um valor significa que aquele que tomou o risco por gerar aquele produto, colocou um dinheiro na frente, essa pessoa tem a recompensa, tem o prêmio financeiro por agregar valor ao grupo de consumidores. Portanto, sim, os consumidores temos total liberdade de escolher aquelas empresas que pregam os valores que nós queremos. Isso é a liberdade do consumidor. E eu espero que isso seja feito com a Avon. Eu mesmo farei. E não é do lado A ou do lado B. É porque a gente vê que algumas empresas, e muitas já estão pulando de cima do muro da indecisão, porque estão vendo que os consumidores, sim, começam a reagir a essas desproporcionalidades que as empresas, algumas delas, têm atuado. Muito difícil, ou eu não lembro nenhum caso, em que algum ator, artista, intelectual, que tenha se colocado mais à esquerda, tenha perdido o contrato. Muito pelo contrário. E é mais que quando a Avon faz isso, justamente, e não vem me falar que é coincidência, logo depois que a Jojo Toddynho se declarou mais à direita, Ora, grande parte dos consumidores, e o brasileiro, mais de 50%, é sim de direita, basta olhar também as últimas eleições, como já tivemos a oportunidade de explicar bastante aqui, que nós façamos e tomemos a liberdade, como consumidor, de escolher também empresas concorrentes.